Então o gajo já sabe onde é que nós estamos e já aqui viveu o balho. Está o balho armado. Onde é que vai armar o balho? Temos de fechar isso lá com portões. Temos de armar aí o balho. A gente devia meter aqui uns biamutos ao big. Que melhor linha, daí o que vamos fazer? O que é que fazer? E tá, não é? Muito bem. Está aqui um quetzal. Está tudo bem ou não? Eu vi aí dois quetzals que eu vi há 90 e 55. Parabois malta. Vamos lá. Nós embora. O que é que a gente vai fazer agora? Epá, estou a acabar a ler o chandelier do lado. Ou melhor, vou começar. Vais começar o chandelier. Estou a acabar. Ah, é de sair depois. Vou ver então. Este aqui vai só ficar assim? Ou ainda vai ter mais? Não, não. Vai ficar igual ao outro para baixo também, assim. É. É. Um senhor. Muito bem. E depois ainda vai haver um central a descer até aí quase ao chão. Cheio de torres. O que é que a gente precisa agora? Olha, estava ali a haver e acho que não há metal nas forges. Ou se há é muito pouco já. Ah, haverá, só que é erro. Não há. Depois, nas forges aqui, 16 capas, 16 capas em cada forges. Já só vai dar... Já só vai dar... Já só vai dar... Já só vai dar... Oito capas de... Oito capas de... Oito capas de... De ingotes. Então vá, bora. Pronto, tá. Vá. 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 Onde é que estão aquilo que tens aí? Acabo contigo. Ou é que ele está aí fora, acho. Onde é que ele está? Está na Crayal. Deve estar na Crayal. Deve estar na Crayal. Deve voltar. Eu vou lá buscar a mim. Olha! Um Quetzel! Um Quetzel! Onde? Aqui! É o Kaka! Nível 99! Não, não. Esse gajo andei a matar bosses. A matar bosses? Andei a matar dinossauros de 3 pessoas. Olha, olha. 3 dinossauros de Ios. Ou seja, não. Ah! Cebu, não. Cebu, não. Oitaque. Só o molho. Então vou vê. Já apareceram impas. Pois. só assim só para avisar 430 mil 99 mil deve ter saído com as brincas ele já tinha que fabricar já vazou já vazou já vazou já tá conosco debaixo do olho brincas temos de baixar isto meu sim eu já estou a acelerar isso olha temos adventinhos para ir ao boss qual é que se desbloqueia as tecterets acho que é na beta na beta bradmother ou na gama na 6 eu não lembro como é que consegue chegar aí umas pedrinhas olha vocês tenham cuidado a voltar para o resto porque ele está num dragão nós também temos aqui uma das rochas deve estar aqui não ele passou lá para o lado do gelo e aí é preciso para o que é algum comando para o que já sabe onde é que nós estamos e já já que viveu o balho trabalhar mano onde é que vai armar o balho temos que deixar isso lá com portões para armar aí o trabalho a gente vem aqui é que uns via muito só big só tipo assim aqui debaixo tipo assim que é para ficarem baixinhos mas ainda dá para ver quando acabar quando acabar de só para definir aqui uma área e depois lá fora podemos meter uma ou duas auto é visto para chatear escondidas aí escondidas nas ervas para eles nem saberem então e olha era como é que eles nos mataram o problema dessas é visa é que tem que ter um gerador e aí é mas é aqui é um lugar e agora é ver isto mas mas temos coisa para que um gajo passa aqui sim isto agora nós temos os recursos meu nós temos os recursos isto fazemos esta torre acaba sem menos de nada a é que a mãe está aqui conversa mas não é para nós não 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 foi não foi lá para cima ainda como é que o gajo era que era mesmo o caca da guilde caca ou não sim 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 e aí olha 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 o que é esse noob aí algum comando para mirar de onde está mi bicho é pois não é é é é é cagativo mas temos que temos que temos que temos que coisa temos que fechar isso a ver lá aqui que altura mais ou menos é que eu não sabe onde a gente está imagina os outros grandes para nós que a gente tem que fazer é porque é que ela quase que não conta porque não pode por a forma não pode por assim nem neste último lá tens por no cima e aí a ficha é que o mesmo vai ficar bem eu quero isso quando vai ficar então assim eu tenho mil na da 50 mil em goto e é a encará Não. É só um episódio por dia. Um episódio por dia dá 100 mil em gotesana, bro. Só que o Albion... O que que está rolando? Ai, esquece de tirar o Albion. Eu também. Temos que ir lá, por favor. Ai, esquece... Ai, agora lá onde é que eu neste que eu ganhei? e agora é que cedo na galota da cara e aí o print rock 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 ela mental não é muito bom mas já é melhor que a primitiva esta equipe 31 ea e é também tudo ver mas não é peço gás esquece tem que ser uma banda fixe esta já a judeia tem que fazer se não há o ascendante e aí buenarcos e nós que mais olha sementing chitinho vou levar o chitinho todo vão ter lá já que está a fazer e ataque negando metal grande poder no fabricator do da direita 6 horas deixa lá ver o outro gajo quarto quarto não seria com isso mas brinca então a hora é este grande ser ainda soca as balas o small tribes nós temos que ter uma merda lá ali mais à frente e olha pode ser o bote mart podia ser o bote martu que vocês são as suas horas aqui neste tem mesmo só seis horas neste server não tem mais tem mesmo sem visão sem visão mesmo é fazer mais o que eles passam e levam a custeiro a fazer e eu tenho que passar ele vai logo que os tiros sem saber não é que foi armaduras e print então vê lá tu neste neste mapa nós já somos o que tem mais horas tu e tu e o rui tu estás em primeiro o rui está em terceiro o rui está em quinto e eu e o doutor estamos em sexto e em sétimo e com horas neste neste server portanto este cristal isle duvido que tenha mais bases assim fortes como a nossa pois há um gajo que é o rei jj e tem 17 horas temos que ativar temos que ativar temos que ativar este 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 é só isso está frente tabu é coisa para eles meterem merda e tem aí a plataforma e tem aí a plataforma já eu vou por já a segunda plataforma ali do lado esquerdo o cara é que estes meninos com as palavras e de mongoloide tem lá vídeos com o rui de mongoloide e tem nada daquelas estão ah pois isso tens de ter atenção a isso já tinha de prepararem com isso já viste isto na parte e pode dizer isso és tu ou não oxe-me vê lá se aqui está bom para dizer essa palavra mongoloide é outra e agora está feito pronto próximo vamos ativar já esta e depois logo se começa a fazer essa temos que Temos que encher isto de torres. Mete lá o Generator a rolar para ligarmos essa já. Mas já tens cabos aqui. Eu meti esse Generator só para ver como é que ficávamos. Ah tá. Trás aí os hornos. Epá... Trás, trás. Temos que curar isto. Já me estou a passar com esta tosse. Diogo. Hás de me bater para apanhar isto e depois hás de me mandar lá para dentro. Há de me bater para apanhar isto e depois hás de me mandar lá para dentro. Devem ser os da abcada que o Dr. Viu. Baza, baza. Eu agora estou aqui parado. Vê lá como é que se chama. B****. Mas não temos balas lá. Portanto, olha, ainda vais gastar. Ora, tem da tribo... Lechi, Gofio e o gajo é o... Lechi, Gofio e o gajo é o Sioran. Sioran, nível 86. Talvez, talvez, talvez. Com Golem. 272. Mas é preciso é do nome da Steam, meu. Tu não tens os nomes da Steam ativados. Os nomes da Steam são aqueles brancos em cima. Não tens isso ativado? Não tens o nome da Steam ativados. Daniel... 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 Daniel Sauron... Daniel Sauron... Daniel Sauron... Ok. Rui, vai lá ali dar clima ao porquinho que é meti a nascer. Vai ali que vai ser cagado. Pronto. Aqui, depois, o que é que vocês fazem aqui? Aumentam esta... 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 Esta caixa do Generator um para cima. E tapam isto de Foundations aqui. Que é para os cabos não se poderem partir. Com... Com o Flame. E tentam tipo... E tentam tipo por aqui uma... Uma Foundation e uma Ceiling em cima. Que é para isto... Que é para eles não... Não partirem este cabo. Mas depois eu logo faço isso, se for preciso. Mas agora estas já podem... Já podem ir todas. Ai, oh my god. Caí outra vez. Muito bem. Vou fazer isto. Tens as cenas aonde? Tens os parques no nível 75. Temos Rare Mushroom... Temos Rare Mushroom e... E Coisu. Acho que temos. Mete aqui na Chemistry da direita, Rui. Os... 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 Os Cornos. Olha mentira. Aí não... 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 Tá bem. Temos Rare Flowers e Rare Mushroom. O que é que isto é preciso mais? Narcótico... Rare Flower e Rare... É o G-Spaired. Olha não temos... Rare Flower temos. Olha... Alguém que me apanha... Ah não temos aqui Rare Mushroom também. Não... Porque... Não... Não... Pronto... Já está... Já está... Olha... Quem tinha aqui cenas a fazer da direita... Foi tudo com o Bodo... Ai não era isto que eu queria fazer. Não... Deixa lá ver quantos é que isto dá... Eu não sei o que é que estava a fazer aqui nesta Chemistry mas eu tirei para... Ah dá três... Dá seis... Dá seis olha... Bora... Cura-se aí todos... Está aí na Chemistry da esquerda... Isto agora é... Mas cuidado... Cuidado cuidado cuidado... Não... 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 Espera aí... Tu vai te curar lá fora... E vamos um a um curar-nos... Que é para não nos pegarmos outra vez... Então tá... Vás a curar lá fora... E o Shimmer que vem cá dentro curar-se... E o Doutor também... Vá... Está lá na Chemistry da esquerda... Vão lá buscar isso... Que é para se curar então... Vão lá buscar lá ir... Sim... Curem-se aí... Não... É preciso ir para tão longe... Já me curei... Já me curei... Já me curei... Já me curei... Pronto... Ainda não... Parei que então tens balas... Quando eu for afastem-se... 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 Já me curei... Já me curei... Mas então pronto... Eu já estou também... Pronto... Já não estamos em fé... Tedes... Tô com o I... Vá que eu estou a sair... Próximo vai lá... Que eu tenho que fazer... Vai também... Vou azar... Vai jantar... Os ainda não estás... Também ficam... Hã? Não... Eu vou... Vou ir curar-me... Já está... Só para o cima do Xim... Onde é que está? Está na chemistry da esquerda... Ele está na verde... O Guga está infectado ou não? O Guga não sei... Pois... O problema é que ele está mesmo ali... Acho que não... É pá... Se for temos aí... Já te curaste... Pronto... Tato... 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 Vai... Vou ficar melhor que você... E aí... Tato... Já que eu... Já que eu... Teja... Tato... Tato... Tato...